Estamos aqui para fazer voz do carnaval e agradecemos a... Salta a voz do presidente de Minas Levasas, querido! Atenção, bateria! Salta a voz do presidente! Vamos lá! Alô! Fala, presidente! Alô! Agradecemos... Alô! Alô! Agradecemos a toda a comunidade da Praça 14 de Janeiro por estar aqui presente. As nossas pessoas que nos ajudaram, o Aécio e a comunidade em si. Estamos aqui brigando pelo carnaval que foi a baixa crítica. Sem dinheiro, sem nada, estamos aí e vamos pra cima. Vamos lá, vamos lá, bateria! Valeu, presidente! Alô, bateria! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Alô, menino levado! Alô, próxima Patroni de Janeiro! Mete a mão em Lui! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Fala aí, Janei, Janei! Fala aí, Janei, Janei! Fala aí, Janei! Fala aí! Fala aí, Janei, Janei! Fala aí, Janei, Janei! Vambora, vambora! 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 Vambora! Vambora, 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 vambora! Música 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 Música